Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte Essa aqui, pessoal É... Foi a primeira coronha A primeira coronha que eu Que eu fiz no facão, né? Na verdade, eu comecei ela E nunca mais terminei, né? É... Aqui Aqui eu fiz ela Uma coronha mais inclinada Essa parte aqui, ó Olha pra vocês verem, ó Ela ia ficar uma coronha mais em pé, né? Essa parte aqui Mais deitada, na verdade E aí eu Devido o tempo Só cortei ela mesmo, tudo no facão Dá pra vocês verem, pessoal Aqui, ó, tudo lapidado no facão E aí depois eu larguei de mão Não terminei mais, não Por questão de tempo, pessoal E porque Eu já tenho a minha espingardinha também, né? Então, na verdade Eu tava fazendo ela pra Pra colocar na minha espingardinha, né? Mas aí eu consegui fazer uma outra Aí saiu melhor do que essa Essa aqui tá Sem utilidade, tá aqui, né? Aí eu vi ela aqui agora E resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês Mas tudo aqui, ó Foi no facão, lapidando Aqui agora é só Planar ela, né? Passar a lixa aqui nela É... Dar uma afinada mais nela aqui, ó Desenhar aqui Acabar de desenhar os recortes da coronha E... Passar a lixa E uma lixa grossa, né? Passar na grossa assim, ó Vai dando acabamento Fica top demais Beleza? Essa madeira aqui, pessoal É a mesma madeira Da minha coronha Da minha espingardinha Que vocês conhecem no canal É... Jaú Beleza? O nome dessa madeira é Jaú Se tem outro nome, pessoal Eu não sei Mas o nome dessa madeira aqui é Jaú Tanto essa Quanto aquela que tá na minha espingardinha Já pronta Beleza? Olha aí, ó Ainda falta muita coisa pra fazer Aqui simplesmente só foi O primeiro passo, né? Que foi lapidar ela Olha aí, ó Toda lapidadinha Agora aqui é só colocar ela na... No esquadro, né? Fazer os recortes mesmo aqui da coronha Desenhar ela direitinho Aquelas... As partes aqui dos desenhos Da apunhadura aqui Que fica bom, né? Aqui ainda tem que cortar um pedaço Corta aqui Beleza? Mas é isso aí Tirando a dúvida da galera O pessoal tava perguntando Qual era a madeira lá Que eu tinha usado pra fazer A minha coroinha Da minha espingardinha É... Jaú Beleza, pessoal? Porém aquela lá Eu passei uma mão de verniz nela Aquele verniz transparente Só uma mão mesmo Só pra... Pra destacar mais Então ela ficou... Uma cor mais concentrada Da madeira, né? Mas é a mesma madeira Dessa aí Beleza? É... Tem que ser madeira seca, pessoal Madeira verde Ela racha Essa aqui, ó Tava seca E mesmo assim Começou a rachar Tá vendo, ó? Começou a trincar aqui E do outro lado aqui também, ó Já tava seca E começou a trincar Mas tá aí, ó Coronha top demais Aqui pra... Pro pessoal que... Aqui tem ferramenta Aqui tem o equipamento certo Pra fazer isso aqui Fica show de bola Passa na planadeira Quem tem planadeira Fica linda demais É uma madeira dessa aqui Jaú Mas aqui é... É 100% no artesanal mesmo Pessoal no facão Quando a gente usa muito aí É só uma lixadeira mesmo Com disco aí Mais grosso pra desbastar Mas fica bom também, né? É a criatividade da pessoa que manda Mas tá aqui parada Não tem utilidade pra ela Né? Mas tirando a dúvida da galera aí Já tá aqui no fogão de lenha Enfinhar ela aí Pra queimar mais tarde, né? Já vai servir pra Cozinhar o feijão Beleza? Então é isso aí, pessoal Forte abraço Fiquem todos com Deus Mas é isso aí Não tem utilidade Fício por fazer Só por questão de tempo mesmo Mas tá aí Bonitinha Se quiser preparar a madeira Fica boa, né? Mas como eu já tenho Minha espingardinha Não precisa de mais Deixa aí que mais tarde Nós senta fogo nela Falou, pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo